Atacar e se defender com movimentos baseados em elementos da natureza. Esse é o Kung Fu, uma arte milenar chinesa que você vai conhecer agora. Olha o esporte aí! Bruce Lee, Jackie Chan e Jet Li, nomes consagrados que levaram o Kung Fu para as telonas, virou até a animação com o simpático panda chamado Po. Prova de que a prática esportiva criada para os monges chineses cuidarem da saúde lá na antiguidade ganhou o mundo. Já naquele tempo, 500 depois de Cristo, eles estavam já com esse problema de distanciamento da natureza. E aí como é que eles fizeram essa prática? Baseando os movimentos no estudo dos animais. Então tinha os movimentos do tigre, tinha os movimentos do louva-a-Deus, os movimentos da serpente. Então todos esses movimentos, eles olhavam a natureza e falavam vamos pegar e transferir isso para uma técnica que vai trabalhar a nossa saúde. Além de cuidar da saúde dos monges, o Kung Fu ajudou a China a se proteger de invasores. Tanto que até hoje a população daquele país está preparada para o combate a qualquer momento, com o objeto que tiver as mãos. A gente fala que o arsenal do Kung Fu é muito rico. Então ele tem desde armas pequenas que podem ser escondidas, como o punhal e leque, até armas muito grandes, como por exemplo o bastão. Do dia a dia do povo da China, foram feitos exercícios de treinamento para a luta. Então o bastão que antes era usado para colher uma fruta, pode ser usado como arma. E assim por diante. No aspecto competitivo, a modalidade é dividida em séries de movimentos e também em combates. O Kung Fu tem diferentes manifestações. Nós temos a sequência de movimentos, chamadas de mandarim, taulu ou catis, que são as sequências de movimentos que podem ser feitos com as mãos livres ou com as armas. E também tem a parte do combate. No caso, o combate esportivo, o sandá, onde são permitidos socos, chutes e projeções. Hoje a modalidade é bem difundida em todo o mundo e aceita crianças e idosos. O Kung Fu é muito rico. Ele tem desde o Tai Chi, que pode ser usado para pessoas com mais idade, até o combate esportivo do Kung Fu, que é o sandá. Então de 3 até 80 anos, nós temos aqui alunos praticando dentro das suas limitações e desenvolvendo suas potencialidades. A vantagem de fazer um treinamento de Kung Fu, de arte marcial, é que além de você estar trabalhando a sua saúde, você está aprendendo algo. Você está aprendendo algo com relação a valores, você está aprendendo algo com relação a filosofia. É muito interessante para as crianças nesse sentido. Você além de fortalecer o seu corpo, fazer o que uma atividade de fitness faria por você, você está aprendendo uma autodefesa. Você está aprendendo uma arte parcial, você está aprendendo a se virar numa situação de luta. A filosofia é parte importante das aulas. É lá que os alunos aprendem valores e princípios fundamentais dessa arte marcial. Através da arte marcial, um dos princípios é que você pode vencer o oponente, não a força contra a força, mas a suavidade contra a força. Você pode, através da força do adversário, utilizar isso contra ele próprio. E aqui vale a dica para os pais, hein? O Kung Fu é ótimo para ajudar no comportamento das crianças. O Kung Fu é muito bom porque ele proporciona equilíbrio. Para uma criança que precisa de disciplina, é isso que vai ser trabalhado e ela vai se acalmar. Para uma criança mais tímida, por exemplo, que pode estar sofrendo bullying, a gente vai trabalhar a autoconfiança. Então seja uma criança mais agitada, uma criança mais introvertida, através do exercício a gente consegue um equilíbrio. Bom, é claro que eu não ia perder a oportunidade de treinar Kung Fu pela primeira vez. Já estou aqui com o uniforme da academia e o professor Henrique vai me ensinar um pouco dos movimentos desses animais. Que animais são esses, professor? A gente vai aprender o bloqueio da garça, que é esse aqui, utiliza a mão esquerda, que parece a asa da garça e esse aqui com o punho da pantera. Então você pode combinar o bloqueio da garça e o ataque da pantera. Isso mesmo, você defende, ataca e assim. Ah, mas assim é muito rápido. Eu não estou parecendo nem uma garça, nem uma pantera. Estou mais para Kung Fu Panda, né? É melhor eu treinar muito mais. Na próxima semana eu volto com óleo e esporte aí. Obrigado, professor. Até lá. Tchau.